A 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática já está com as inscrições abertas. A prova já rendeu a um pequeno eristinense momentos de alegria e orgulho. Confira! A paixão e a dedicação com os números rendeu ao Mauro a medalha de bronze na última Olimpíada de Matemática. Uma conquista que se tornou exemplo na escola onde o jovem estuda. A experiência da primeira fase foi uma experiência que eu não estava esperando. Eu fui pego de surpresa pelo BIMEP, mas eu achei muito legal porque a minha matéria preferida há muitos anos é matemática. E daí ter uma prova sobre matemática foi muito legal. Além de testar o conhecimento dos alunos em matemática, a competição tem uma importante tarefa relacionada às demais disciplinas escolares. A participação da nossa escola nas Olimpíadas de Matemática é importante no sentido que desafia os nossos estudantes a se esforçarem. Por exemplo, no caso do Mauro, com essa premiação, acaba fazendo com que os outros colegas também procurem se esforçar, se dedicar. Porque além da medalha de bronze, nós tivemos também várias menções honrosas. Então, o desempenho da nossa escola foi muito interessante nessa área de matemática. E isso incentiva também porque quando nós participamos de eventos, por exemplo, esportivos, a escola também se destaca. Porque vai criando nos estudantes aquele gosto por participar, por estudar, por fazer o seu melhor em todas as disciplinas. Mais do que uma medalha, a boa colocação na Olimpíada também rendeu ao Mauro uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Ah, é muito orgulho. Eu fiquei muito orgulhosa. Ele é um rapaz muito inteligente, muito esforçado. E quando foram feitas as provas, a gente já sabia que ele ia ir além. Então, muito orgulho. Muito orgulho dele. Ele vai ter um futuro brilhante. A prova conta com duas fases e premiações para quem alcança uma das três medalhas. As escolas podem realizar as inscrições até o dia 17 de março. Legenda Adriana Zanotto